O trabalho da prefeitura é preventivo e serve para minimizar as enchentes em Goiânia. Você não vê hoje casas sendo com água até o teto, porque nós fizemos a limpeza não só debaixo das pontes e dentro dos bueiros, mas também temos das galerias de águas pluviais e das bocas de lobo. O CREA divulgou um relatório sobre a situação de 68 pontes e viadutos na capital. Os critérios avaliados foram estrutura, funcionalidade, durabilidade e hierarquia viária. O estudo apontou que 10 estruturas precisam de cuidado especial. A ponte em situação mais crítica é a da Avenida T63, sobre o córrego Cascavel. Do lado esquerdo, a foto mostra como ela estava em 2015. Do lado direito, a foto tirada no ano passado mostra como a erosão cresceu. A gente observou, no caso específico da ponte da Avenida T63, ela passou recentemente por uma melhoria. A parte do tabuleiro, o pavimento, foi implementada uma ciclovia, uma ciclofaixa, né? Por que não se interviu absolutamente nada na infraestrutura da ponte? Isso precisa ser analisado, isso precisa ser feito. 72 pontes e bueiros estão passando por manutenção aqui em Goiânia. Aqui embaixo da ponte da Avenida T63 não é diferente. A força da água é tanta que quando ela sobe, acaba arrastando tudo que vê pela frente. Aqui na lateral, por exemplo, a gente vê que a erosão só está crescendo. Existiam até algumas pedras daqui, como existe do outro lado. O pessoal da prefeitura trabalha ali na frente, eles vão refazer tudo isso aqui e vão, inclusive, limpar o córrego. Porque se chover, a água não sobe tanto e não causa mais tantos prejuízos. Ainda não recebi esse relatório do CREA, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para nós, que vai nos ajudar em muito, porque são técnicos altamente capacitados. O secretário relembrou o trabalho feito na Marginal Botafogo. A água subia muito rápido naquela região, sempre que chovia mais forte. O Botafogo foi um problema que se arrastou por vários e vários anos. Em pouco mais de cinco meses, nós resolvemos a questão de estabilidade e de segurança de todos aqueles que transitam naquela região.